Creia certo, viva certo. Em Mateus capítulo 8, versículo 13, está escrito Tal como você creu, assim acontecerá. Se você está ciente disso ou não, o que você acredita afeta como você vive sua vida. O que você acredita determina como você pensa, como percebe uma situação e, finalmente, que curso você toma com relação a determinadas situações, que decisão você toma em devidas circunstâncias. O que você vai fazer quando você passar por certas situações na vida. É por isto que é importante ter um pensamento aliado à palavra de Deus, porque isto vai influenciar positivamente, poderosamente e maravilhosamente a sua vida. Eu já disse isso várias vezes e várias vezes também vi esse princípio surgir na vida das pessoas. Acreditar corretamente sempre produz uma vida correta. Isso significa que, se você deseja ver o que é certo acontecer isso acontecer em sua vida, precisa entender a importância de acreditar certo. O que você realmente deseja ver na sua vida? Você deseja ver o milagre de Deus te alcançando e as bênçãos te seguindo? Então, para que isto aconteça, você precisa acreditar corretamente. acreditar nas promessas da palavra de Deus, do Deus único, soberano, tremendo e maravilhoso que pode mudar todas as circunstâncias pelas quais você possa estar passando e pode te dar vitória em qualquer circunstância. Para isto, você precisa acreditar corretamente nas promessas de Deus e acreditar que é o Deus que é bom, que é tremendo, que é maravilhoso. Ele ama você e ele tem um propósito na sua vida. Isso significa que, se você deseja ver o que é certo acontecer em sua vida, Agora, precisa entender a importância de acreditar certo. Quando você acredita certo, não pode deixar de viver certo. Quando você acredita em Deus da forma correta, o Deus todo poderoso, maravilhoso, tremendo, incomparável, que tem um propósito lindo e maravilhoso para você, que tem um plano tremendo para a sua vida e que é o Deus que ouve as nossas orações, quando você acredita dessa forma. As situações têm que mudar, não podem permanecer do mesmo jeito, porque ao acreditar de forma correta em Deus, Deus vai agir como ele é soberano sobre a sua vida em resposta aos seus apelos de fé, em resposta às suas orações, em resposta à fé que você tem nele. Veja bem, as pessoas estão lutando para controlar seus comportamentos e ações, porque não conseguem ter controle sobre suas emoções e sentimentos. Elas não têm controle sobre suas emoções e sentimentos, porque não têm controle sobre seus pensamentos. E eles não têm controle sobre seus pensamentos, porque não estão controlando o que acreditam. O inverso é verdadeiro. Quando você começa a acreditar completamente em Deus, de forma correta, tremenda e maravilhosa, como a Bíblia diz, quando você começa a acreditar no Deus soberano, amoroso, no Deus que pode todas as coisas, e no Deus que te ama de uma forma tremenda, quando você persiste em acreditar no Senhor e no seu amor por você, você começa a mudar a maneira como se vê e como vê sua situação. Você vai parar de se sentir sem esperança, você começará a perder seus medos, e você responderá de maneira diferente a pessoas e situações negativas. É por isso que Deus quer você ancorado ou ancorada nas poderosas verdades da sua palavra. Acredite no amor de Deus por você. O Deus Todo-Poderoso, o Pai Celestial, quer que você acredite que Ele está a seu favor e não contra você. Comece a acreditar nesta verdade, que Deus está querendo a sua vitória e não a sua derrota. Deus quer a sua cura e não que você fique enfermo ou enferma. Deus quer que você supere e não que você retroceda. Deus quer que você prossiga e não que você desista. O Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo, quer que você saiba e acredite que Ele está do seu lado, torcendo pelo seu sucesso e pela sua vitória, e impulsionando você para que você avance. Ele está impulsionando você com o amor dEle e com a eterna misericórdia que Ele tem em seu coração. Ele quer que você abra seus olhos para ver o que Ele vê quando olha para você, que é um filho ou uma filha de Deus. É, Deus ama você e Ele está lutando por você. Acredite nisso. Meu amigo, minha amiga, eu incentivo você a dedicar um tempo para meditar nas verdades que esta mensagem está trazendo ao teu coração neste momento. Eu acredito que ao fazer isso, você verá velhos hábitos de pensamentos errotistas caindo. Você encontrará o mais obstinado vício sobrenaturalmente aniquilado e você encontrará uma expectativa confiante de bem para o seu futuro destinado em Cristo, fortalecendo o seu coração e criando dias incríveis para você pela frente. Então, persista, insista, não desista. Mantenha o foco em Deus. Comece a olhar para Deus com esperança de que Ele é o Pai amado que tem um lindo plano para a sua vida. Não desista e acredite que Deus fará de tudo para te dar vitória se você permanecer firme nele, acreditando nas suas promessas e honrando a Deus com a sua fé e adoração. Amém. Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem. e nós prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração.